A ambulância foi exposta à população durante as atividades de aniversário dos 65 anos do município de São Lourenço do Oeste, na tarde dessa quarta-feira, na Praça da Bandeira. O veículo foi entregue à Secretaria da Saúde de São Lourenço na segunda-feira. É uma substituição, a nossa ambulância já estava com o tempo de uso e desgaste bastante acelerado. A gente fez todo o movimento junto ao Estado, ao Governo do Estado, à estrutura estadual do SAMU, e agora são entregues 21, foram entregues na segunda-feira pelo Governador do Estado, a Secretaria de Saúde, Carmen Zanotto, e nós fomos contemplado com a substituição da existente. Então, isso é muito importante que nós conseguimos atualizar o equipamento da unidade básica para melhor atender a nossa população com agilidade e com presteza. De acordo com a assessoria, a distribuição estratégica das ambulâncias é para otimizar o atendimento em diversas regiões do Estado. A aquisição da frota foi possível com o aporte de recursos de emenda parlamentar, em contrapartida do Governo do Estado. 11 profissionais atuam no SAMU em São Lourenço, que também atende a região vizinha. Para o SAMU de São Lourenço do Oeste é de grande valia essa renovação da frota, né? Devido aos nossos deslocamentos, se tratarem de uma longa distância, Chapecó, Chancherê, São Miguel do Oeste, pensando no tempo resposta, esse veículo vai melhorar bastante o nosso tempo resposta nos atendimentos de urgência e emergência. O enfermeiro, responsável técnico e coordenador do SAMU, também falou sobre os atendimentos diários. O nosso atendimento no pré-hospitalar e nas transferências intra-hospitalar, gira em torno de 4 atendimentos, 5 atendimentos dia, né? Então, somando aí um total de 100 a 120 atendimentos mensais. Então, a gente atende toda a nossa região da EME Noroeste, os pequenos municípios que fazem a conjuntura desse grupo da EME Noroeste. O veículo já era aguardado para atender a demanda das equipes nos atendimentos do dia a dia. Com certeza, né? São Lourenço está de aniversário, mas quem ganhou o presente foi o SAMU. A gente está muito feliz, a gente já vem pleiteando há muito tempo a renovação dessa frota. Nesse momento, a gente foi agraciado com o Estado nessa viatura nova. A gente foi agraciado com o Estado nessa viatura nova.